O lixo jogado nas ruas, mesmo que seja uma embalagem de bala, pode trazer consequências sérias para a cidade, como o entupimento dos bueiros e bocas de lobo. Os resíduos também contribuem para a disseminação de doenças. Por isso, é fundamental que a cidade esteja sempre limpa. E essa é a função do gari. Lixeiras vazias. Nas calçadas, papéis, garrafas, vassoura na mão para juntar toda essa sujeira. Por dia, o brasileiro produz cerca de um quilo de lixo. E grande parte deste material vai parar nas ruas. É nesse momento que o trabalho dos garis torna-se fundamental. É ele o responsável por limpar e coletar toda a sujeira jogada nas vias públicas, praças e parques. Ao contrário do lixeiro, o gari não recolhe o lixo doméstico e hospitalar. E na maioria das cidades, passa por concurso público. A luva, o boné e, claro, a vassoura fazem parte da rotina. Alguns dizem que estão na profissão por falta de oportunidade, mas sabem da importância da função. O neto de virar a garifa é necessidade. Falta de oportunidade em outras áreas. E tive que parar aqui mesmo. E aqui eu estou até hoje, tá bom? Gosto do serviço, gosto do que faço. E reclamam das pessoas que não usam as lixeiras, mesmo quando elas estão ali do lado. Eu passo, as lixeiras é tudo vazia, eles fazem o que está jogado no gramado e a lixeira é vazia. Embora fundamentais para o funcionamento das cidades, são muitas vezes esquecidos. E não tem o trabalho reconhecido por toda a população. Por mais que a gente trabalhe, olhe para trás e veja a rua limpa, mas pouca gente que reconheça isso. Já passei por uma situação onde eu pedi água para o morador. Após beber a água, o morador deu o copo para mim porque a gente tinha bebido naquele copo. O preconceito existe. Chegar no banco lá, encostar, a pessoa se afastava. Eu pensei, diga, será que vai ficar do uniforme? Eu já passei por situações desagradáveis. Por exemplo, quando eu entrava dentro do ônibus, aí estou aqui sentado. A pessoa chega, senta perto de mim, veja a paz, vê que ela está meio assim e tal. Para mim está normal, mas aí de repente passa uns minutinhos, ela levanta, passa para o outro banco, para a outra cadeira. Olha, já teve vez que eu sentei lá, menino, isso aí eu nem ligo, na verdade eu não ligo para nada. Mas o menino pequeno chegar, não, a mãe, está fedendo ele, está fedendo. Eu ficava sem graça, mas eu ficava rindo. Eu tive a minha imagem um pouco manchada, porque fiz coisas ruins, coisas que não eram boas. Acabei sendo preso, tendo que viver um tempo em reclusão. Quando saí, saí decidido a mudar. Então eu precisava empregar, eu precisava trabalhar. Infelizmente, uma vez que a gente passa, tem essa fase no crime, a imagem da gente fica manchada. E para você conseguir reconstruir a sua imagem, não é fácil. E graças a Deus, a coleta me proporcionou isso. Eu acordo despacinho, eu tomo só um cafezinho, né? Aí eu troco de roupa para chegar na firma, já ter adiantado. Bordo cinco e meia, fico arrumando até umas seis e quinze, seis e vinte. Já desço, pego o ônibus, saio de casa lá cedo e venho para cá. Chego aqui oito horas a tempo ainda. Onde eu trabalho, onde eu pego serviço, inicio o meu dia. Quer dizer, na verdade, o meu começa às cinco, né? É um serviço que não é todo mundo que encara, não. Porque o corpo dói todo, né? Dói batata da perna, dói barriga, dói os músculos. Se brincar, a gente corre mais do que o caminhão. Porque tem rua que o caminhão não entra. Então se um caminhão vai marcar vinte e oito, vinte e nove quilômetros, Se nós tivesse um relógio marcando o que a gente corria, ia dar mais de quarenta quilômetros. Já teve um dia difícil de coletar, foi que eu tava caindo granizo. E aquelas pedras de gelo, tá, tá, tá. Aí o minô, meu, vamos dar um tempo aí. Eu digo, não, aqui não são pacos pra parar. Nós é pacos pra correr, fio. Bora, esquece o gelo, isso aí é que sai pequeno pra nós. E o pau comeu. No início, você é estranha. Você fala no que que tá acontecendo, velho. Você perguntava pra Deus ou a Deus, será até quanto que eu vou aguentar isso aqui, velho. Será que eu vou aguentar muito tempo? E pedia força, né, velho. Os joelhos doía. O ombro, meu punho, como meu trecho é no centro, é muito lixo pesado. O punho ficava inchadão. Teve uma vez que meu punho não dobrava. O meu ombro, ele não levantava assim, não. Levantava só até aqui, assim, ó. No começo é estranho, fio. Eu falei, o que que é isso? Aí com o tempo eu fui aprendendo mais, fui pegando mais maldade. Fui acostumando o corpo, fui adaptando. E hoje em dia a gente sente, né, velho. Não tem como falar que não sente, que é mentira. Mas hoje em dia eu acostumei bastante. Se trabalhar na coleta, você tem que gostar realmente. Se você não gostar, você não fica, não. Muito difícil, é um serviço árduo, cansativo demais. Se a gente passa por determinadas situações que acabam colocando a vida da gente em risco, colocando a saúde da gente em risco. Eu já cortei dedo, fui atropelado, já quebrei o dedão do pé, eu já furei. Ah, já me cortei bastante. Por mais que você queira evitar acidente, mas sempre acidente acontece. Foi um churrasco na sua casa. Aí põe aqueles espetes de churrasco em pé. Aquilo é uma armadilha pro coletor. Aí como a gente vem na correria, quando ele bate a mão, mesmo tendo de luva, mas fura, quem vai pegar aquilo ali é um coletor, é um ser humano. Toda gente sempre pergunta, porque você tá nesse serviço ainda, você tem que gostar do que você faz, e o importante é isso. Não importa que serviço que seja, porque você gosta, o que você faz. O caminhão para, aí você olha pra trás, vê a vestida tudo limpinha, a rua limpa. Isso é que é legal. Apesar de nós sermos invisíveis aos olhos da sociedade, quando eu acabo de fechar o trecho que ele tá bem limpinho, eu acredito que a gente sente uma alegria e vê a diferença, porque a gente sabe que tá contribuindo para uma cidade mais limpa, uma cidade mais bela. O Brasil ainda era um império quando foi assinado o primeiro contrato de limpeza urbana do país, com a empresa do francês Pedro Aleixo Garry. Ele costumava reunir seus funcionários para limpar as ruas do Rio de Janeiro, após a passagem de cavalos, uma atividade comum à época. Os cariocas se acostumaram com o trabalho e sempre recorriam à turma do Garry para a limpeza urbana. Foi assim que o nome Garry se espalhou pelo país e passou a designar a função de lixeiro até hoje. O profissional é fundamental para a manutenção da limpeza nas vias urbanas, já que o Brasil produz cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008, dos 5.564 municípios brasileiros, 4.179 municípios brasileiros, contam com serviço de varrição e limpeza de ruas, empregando mais de 60 mil pessoas em todo o país. As vezes você acaba de passar, quando você vai como se pôr 2 metros, 3 metros, o morador está pôndo o lixo na mesma lixeira que você acabou de passar. A turma tem que ter o seu lixo no lugar certo, na hora certa. O lixo não é feito para pôr em chão. O lixo está no chão, a água vem, a água leva. Se o seu lixo está numa lixeira ou está pendurado em algum lugar, pode chover o dia inteiro e a noite inteira. A água não vai levar o seu lixo. Ser gari é um trabalho pesado, mas o que não falta entre eles é a animação. Diasley conta que toda essa inspiração vem da família. Vem dos nossos filhos, né, velho? Nós temos que cuidar da nossa família, do nosso teto que nós temos que ter, da nossa comida boa. Nós queremos uma vida boa, igual todo mundo tem. Então é aqui que nós achamos essa vida aí, velho. É aqui correndo atrás mesmo, dando duro mesmo nessa batida aqui e assim vai. O que torna o serviço da coleta bom é essa espontaneidade, essa alegria nossa. Para distrair um pouco da parte ruim do lixo é a diversão, é a brincadeira, é brincar com o comemorado na rua, é estar sempre sorrindo entre nós lá. A turma oferece água, oferece um suco. É legal você fazer uma amizade e as crianças começam a brincar com você. Você está vendo aqueles meninos ali, eles sempre brincam com nós, podem perguntar isso para você ver, é uma pessoa, todo mundo aqui gosta de nós. Aí eu dou valor, porque se a pessoa não fosse eles, como é que faria com esses lixaiados, né? Não tem onde pôr. Aí o dia que a gente não tem, quando eles já passam e o lixo fica para trás, nossa, dá até problema para a gente. Isso é fundamental, né, que sem eles a cidade não anda. Eles são fundamentais para a gente. Essa pessoa aqui é uma pessoa exemplar para nós. Sempre que nós precisamos de uma água, algum favor, ela está aí disponível para ajudar a nós, um refrigerante, às vezes um refrigerante mata a nossa sede. Ah, vou, vou dar uma descansada depois de mais um dia corrido. Descansar, né, chegar em casa, pegar meu menino da creche e agradecer a Deus mais um dia. Você trabalha o dia a dia, você está muito cansado. Quando chega em casa e vê sua família rindo, vê tudo feliz, aquilo ali para mim é o suficiente. Fala, valeu a pena trabalhar e chegar onde eu cheguei. Meu orgulho que eu tenho de cegari é quando eu acho uma pessoa na rua que me trate bem, me elogia meu serviço, aí eu me sinto bem. Você sabe o que é coletar, vem aqui meu irmão que eu vou te ensinar. Coletar é perigo de risco, cuidado com vidro para não se cortar. Fica atento com o motorista, para o veículo não te atropelar. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida. Vamos coletar, você sabe o que é coletar. Vem aqui meu irmão que eu vou te ensinar. Coletar é perigo de risco, cuidado com vidro para não se cortar. Fica atento com o motorista, para o veículo não te atropelar. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida. Vamos coletar, você sabe o que é coletar. Vem aqui meu irmão que eu vou te ensinar.